Fala pessoal, eu sou o jogador, não casual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo galera, dessa vez estamos aqui com Jurassic World Evolution, jogo aí disponibilizado pela Epic Games, cara, no nosso último dia do ano, meus queridos, adiantar já pra vocês, feliz ano novo pra todo mundo aí que está acompanhando aqui o canal, meus queridos, e vamos lá, falei meus queridos duas vezes, eu tô empolgado porque eu adoro dinossauros, sério, eu vou falando mais com vocês no decorrer do vídeo, e sem enrolação vamos lá para a campanha E bora começar, cara, essa trilha sonora é linda, ah Certeza, né Cara, a dublagem tá excelente, velho, parece que pegaram os dubladores originais Ah Eu tô muito empolgado, mano Nem sei se o jogo é bom, velho, mas essa música, nossa, mano Eu vou tomar copyright Vou, com certeza Ok Maravilha Pessoal, eu deixei o jogo no mínimo, por algum motivo não tava rodando bem Ok Tá bom, tá bom Mas é sério Ok É... Glamy Briggs aí, né, de dublar É o Glamy Briggs? É sim Dublando aí, maravilha, mano Vamos começar com o laboratório aqui? É... Com certeza eu vou levar copyright nesse vídeo, pessoal, não tem jeito Ah, o que eu ia falando, né Eu deixei os gráficos no mínimo Roda no máximo aqui no PC Porém, quando eu fui gravar no OBS, até esse vídeo demorou um pouquinho mais pra sair hoje, né É... Travava, mano Por algum motivo que eu não sei Bem, vamos fazer o laboratório É... Aqui mesmo, mano Vou fazer ele, mas Ah, ele dependendo aqui muda os valores Caramba Fazer ele aqui, então Maravilha Vamos ver de pertinho Ah, mesmo no mínimo tá legalzinho até, véi Olha lá Tá, então... Aqui É aqui Tá, como é que faz agora pra mim... Sabe que dá pra mim girar? Tá, colocar, voltar Sabe que é aqui, mano? Eu não tenho certeza Tá Eu queria olhar o lado da frente, na verdade Como é que eu posso fazer, mano? Eu não sei, na verdade Tá Como é que faz pra olhar o lado da frente? Ô, joguinho Você tinha que ter me ensinado, mano Tá, então tudo bem Vamos... Deixa eu colocar um caminho aqui O que acontece? Não dá Aqui Aqui Parece que aqui dá, véi Tá Tá Vamos criar aí um dinossauro, então Incubir o instrumento do laboratório de criação Eu tenho que clicar aqui Exatamente, cara Exatamente Gente, eu tô empolgado Eu tô empolgado Tô criando um dinossauro Incubar um dinossauro Estrutiomimo Maravilha Ah, mostra o ataque Defesa Show de bola Nossa, tem muitos, né, cara? Ok É... Incubar Custa 30 mil Nem sei... Ah, a gente tem bastante dinheiro Maravilha Ó, doutor Ian Eu acho que eles pegaram o mesmo dublador Velho Pois é, aprendemos muito E investimos ainda mais Nas nossas operações jurássicas Desde a última vez Sim, senhor Sim, a última vez Sempre tem uma última vez E uma seguinte Ok Ah, então a gente fez esse... O primeiro dinossauro tá incubando aqui Vamos dar uma olhadinha 100% já Tá pra libertar onde que libertaria ele Ah, aqui mesmo Olha que legal, velho Nossa, mano O momento mais milagroso Nossa, velho Eu tenho dinossauro Inúmeras ações e reações Tentativas e erros Mutações genéticas Combinações indecifráveis Caos Tudo resultando em um ser vivo pensante Uma entidade Distinta E única E agora Nós Simplesmente Os fabricamos Nossa Você fabrica Parabéns Obrigado pelo parabéns, cara Eu tenho meu primeiro dinossauro aqui, gente Nossa, olha que... Tipo, tá no mínimo, tá? Mas é bem bonito Eu acho que no Ultra Aqui no Talon Vai ficar da hora Câmera livre Beleza E tem voltar aqui A gente pode chegar no dinossaurinho, né, velho Dá pra clicar nele? A Fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse Segurança Entretenimento E ciência Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente Eles vão oferecer oportunidades e incentivos pra que faça parte do time deles Escolha um dos contratos Vai te ajudar a evoluir a sua instalação Ok Divisão de Ciência Entretenimento e Segurança Tá É... Científica é interessante Que a gente acha que poderia Conseguir aí mais espécies diferentes Entretenimento não me interessa tanto por enquanto Eu quero que adiançaram, mano Dando esse entretenimento Se bem que é o que vai sustentar Acredito que nosso parque também, né E segurança pode ser interessante Mas eu vou Ciência, velho Ah, Doutora Dua Este é o nosso novo diretor de operações Sei com quem estou falando Cabote Eu sou a Doutora Dua Eu comando a Divisão de Ciência da nossa operação Muito bem Você precisa construir sua reputação na Divisão de Ciência Não vai ser fácil comigo por aqui Mas não é impossível Isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar com eles Nossa, mano Tá, então Eu acho que eu vou com ela Não vou me enrolar muito E... boa Tá, eu queria aprender na real, mano Como é que... porque, ó... Tipo, eu coloquei aqui a estradinha Será que não tem uma... Como você virar a câmera? Deve ter, velho Deve ter Bem, aqui a gente poderia fazer o quê? É... fazer centros de expedições E onde que seria? A gente vai escolher o lugar, na verdade É... girar a esquerda e girar a direita com X e Z Ok A gente pode fazer aqui, ó Nossa, mano Mas aqui, ó É complicado o lugar Ah, é Dá pra fazer aqui, ó Mas vai custar, tipo, mega caro Ó, aqui dá pra fazer E aqui, ó Do nada No meio do... Dá pra fazer também Ah, dá pra fazer em vários lugares, na verdade, cara Ok Obstruído Tá, eu... Eu gostaria de... Se coubesse aqui ia ser interessante, né Mas não cabe Ok Opa, aqui em algum lugar coube, mano Pra que que cabe? Nossa, mano Eu sou horrível pra organizar as coisas Tá, eu vou deixar do lado desse Eu sei, vai Olha só Mais uma coisinha Que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Tá Tá Ok Ok Eu vou dar uma olhadinha aqui, pessoal, nas configurações Nos controles Mouse e teclado Eu queria saber se tem algum jeito De mexer com a câmera Ok Pra frente, pra tá, girar, aumentar zoom, diminuir zoom Girar à esquerda, QE QE WS Tá, então, talvez QE É isso Ah, olha lá, meu povo Que maravilha Beleza, a gente tá fazendo isso aqui Eu acho que Beleza A gente tem que fazer o que? Caminhos, né Aqui, ó Ah Opa Maravilha Ficou bonito? Não ficou Mas deu certo Tá, lucro por minuto Avaliação de ir para finanças Vamos dar uma olhadinha Nossa, a gente tá no negativo, velho Isso aqui é complicado, né Nossa Dá pra fazer muita coisa, né, mano Eu não vou explorar Que o dinheiro move montanhas Ok 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 Tá Transmissão recebendo Ah, iniciar missão Adquira 50% de genômena E fazer um Triceratops Pessoal Bom, vamos iniciar a missão Eu quero um Triceratops Com certeza Eu acho que é no Centro de Explorações Ah, beleza Sim Não resisto Ok O Centro de Expedições Pode enviar equipes de escavação Ao redor do mundo Encontrar novos fósseis de dinossauros Ok Não vou decepcionar É engraçado que ela fala por si O Centro de Expedições Permitirá o envio de equipes de escavação Em busca de novos fósseis de dinossauros É possível extrair DNA desses fósseis Que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão Ok Mais alguém quer falar? Porque se vocês quiserem falar Vocês levantam a mãozinha Que eu quero falar também Obrigado Jogo incrível, velho Eu tô muito curioso Pra saber Geralmente eu não gosto Do jogo de construção Mas esse aqui eu vou jogar, velho Tá Vamos terminar de ler aqui O Centro de Expedições Pode enviar equipes de escavação Ao redor do mundo Para encontrar novos fósseis De dinossauros Seleciona o sítio de escavação Maravilha O Centro de Expedições Exibe um ícone Quando está pronto Para enviar uma equipe de escavação E tem o ícone aqui, né, cara? Tem o ícone aqui Como é que faz pra enviar agora? Ah, você tem que olhar o mapa E enviar Ó, já vi aqui que tem 44% de um Triceratops Oi Meu nome é Isaac E tem coisas boas sobre você Eu sou o chefe da divisão De entretenimento De que adianta Ter o maior espetáculo na Terra Sem ninguém pra ver? Não responda É uma pergunta retórica Ok O que eu quero dizer É que Precisamos atrair pessoas Para os parques Trazem calor humano Para as instalações Multidões Trazem dinheiro Entusiasmo Maravilha 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 Então agora aqui tem que esperar Não tem jeito Eu posso trabalhar mais alguma coisa Na incubação? Seu trabalho na verdade é simples Criar dinossauros Que atraem visitantes Para as instalações O que gera capital Dinheiro E com isso Você consegue realizar Mais pesquisas Para construir instalações melhores E criar mais dinossauros E assim por diante O ciclo da vida Do desenvolvimento E dos recursos Natureza E comércio Viu? Simples Simples Fácil né cara Bem Eu vou incubar Mais um Estotio Mimo Ali E vamos ver O que que dá Vou liberar mais um aqui Para esse aqui não ficar sozinho Vamos até dar uma olhadinha Nele aqui Vê como que tá Ele tá bonito Nosso garotão Cara Câmera livre Maravilha Nossa Que da hora Muito da hora Muito da hora Tá ok Vamos A câmera livre Dá pra ficar perto dele Porém Dá uma olhadinha Show Mano Tá Contato concluído Ah Um dinossauro Uma doce Está para ser liberado No laboratório de criação Ok Vamos colocar este Na coluna de concluídos Valeu Então vamos clicar aqui E libertar Ok Já terminou também a nossa É tudo meio junto aqui pessoal Tudo meio junto Oi Aqui é o Isaac Ah é o Isaac de volta Tem algumas oportunidades bacanas Para você participar Por isso eu estou avisando Vem pra cá Ajuda a equipe vencedora A minha equipe Ok É Adquira 50% de genoma E Ceratossauro Beleza Um milhão Para a conta Não Eu abandonei uma missão Pois bem Eu Sou o cara Dos espetáculos Com esses dinossauros Nós temos um espetáculo Mais um Mais um dinossauro Parques temáticos Precisam atrair pessoas O que poderia atrair Mais do que novos dinossauros Bem Eu É claro O que eu quero dizer É que devemos procurar Novos dinossauros Para expor Ok Novos dinossauros Com certeza É Interessante É outro dinossauro Que comprova Uma relação direta Com as aves modernas Ok É Ajuda O que é ajuda Não né Tô me dando muito bem Bem Vamos continuar Nossa exploração Aqui mano É O que a gente pode fazer A central Desesposição Ah Tá chegando nosso helicóptero Ah Vamos ver Acho que ele vai vir com Você precisa Extrair Genomas de fósseis Coletados No centro de fósseis Isso vai aumentar A quantidade de dados Viáveis Para criar dinossauros Tá A gente pegou o que Vários fósseis aqui Estrutiomimo Bastante né mano Ah Ele não deixa eu terminar De explicar Explica então Explica Ok Interessante Interessante né Ok É Extrair fósseis Maravilha Maravilha Eu já meio que Entendi isso aqui Eu acho Ele vai lá Para o genoma E a gente consegue Criar novos dinossauros Beleza A gente tem aqui Estrutiomimo Bastante né É E bastante Triceratops Também Eu queria tentar Um Triceratops E um Como é que é o nome Do outro ali Vamos ver aqui Incubar Aqui ó Progresso do genoma Ah agora Eles estão com 44% É isso? Eu acho que sim Eu acho que sim Ok Eu vou Vamos dar uma olhada Aqui é o centro De fósseis Ver os fósseis Eu tenho que mandar Para algum lugar Isso aqui Ah Extrair DNA Entendi Aqui ó Extraímos DNA Vai demorar um pouquinho Eu vou extrair De todos os Triceratops E vou pegar do Ceratossauro E também do Edmossauro Que eu não tenho E esse aqui Nenhum DNA Isso que dá para vender Então Esse nome Eu vou pegar também Cara Como a gente tem Bastante dinheiro Ah Deixa eu pensar Ele vai para a fila É um por vez só Acho que dá para ir melhorando O laboratório também É um por vez só Maravilha Agora deixa eu ver se na incubação Muda alguma coisa Muda sim Então está com 48% Então o que eu vou fazer Eu vou continuar enviando Eu vou continuar enviando Aqui Cadê Eu quero Não eu não quero Ceratossauro Agora eu queria o Triceratops Primeiro E eu vou enviar aqui E ele vai ir lá Para conseguir Outro Dinossauro Aqui Adquira 50% Do genoma De Ceratossauro Vamos ver como está Novo genoma Viável Ah já dá para fazer Um Triceratops Serião Uhul Beleza Vamos incubar o Triceratops Não estou nem vendo Não estou nem vendo Eu quero um Triceratops Pelo amor de Deus Bem Eu mandei lá Aqui a gente tem O centro de pesquisa O centro de pesquisa Permite que você melhore O parque De várias maneiras interessantes Novas construções Melhorias E muito mais coisas Estão à sua espera Maravilha As pesquisas permitem Que você aprimore E expanda Diversos aspectos Das suas instalações Você pode pesquisar Genes novos e melhorados Para modificar seus dinossauros Para tomar alguns itens Você precisa cumprir Metas de reputação Em certas divisões Ok Vamos ver a pesquisa A gente pode Tratamento médico Ah, isso que seria Para melhorar, né Para, aliás Acho que para curar Os dinossauros, né, cara Caso eles fiquem Dodóizinhos E esse aqui Não tem nada aqui ainda Ah Para a gente Que da hora, velho Nossa, tem muita coisa Aqui, mano Eu vou Com o tempo Eu vou dando Ler isso aqui melhor Estação elétrica Bagulho de brinquedo Para ter o entretenimento, né Tá, vamos ver O que tem mais de fósseis Aqui Esse aqui também terminou Agora vai para esse aqui Maravilha Como que está a situação Aqui do nosso 57% Maravilha E a gente tem A missão do Triceratops, né E a missão do Ceratossauro Mais uma missão, velho Ok Ok Maravilha Vamos aceitar a missão, mano Depois eu faço Eu estou interessado mesmo, pessoal É aqui De verdade O Triceratops Que está com o tempo pronto Vamos dar uma olhadinha Nos nossos outros dinos aqui Como é que eles estão Se comportando É Tá lá Nosso garotão, velho Ué Tem outro aqui Cadê? Cadê? Cadê ele, velho? Será que ele vai se encontrar Ah Aqui, 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 ó Vamos clicar aqui perto? Vamos clicar aqui perto? Vai, vai, vai Aí Olha que da hora, mano Que da hora Que da hora Pessoal, vamos lá ver o Triceratops Que eu vi que ele está pronto já E, cara, vai ser legal Tá Ok Aqui Não, não, não Aqui, não Aqui, ó Ok Libertar dinossauro Nossa, mano Eu tenho um Triceratops Muito legal Muito legal Bicho robusto Bicho bonito Daria pra colocar ele no mesmo lugar? Não sei Eu acredito que não, né Que a gente tem que estar Mas os dois são herbívoros Então Meu favorito de criança Que da hora, mano Maravilha Maravilha Pelo que estou vendo Você desenvolveu um Triceratops Pode ser bonitinho agora Mas essa fofura Só vai durar cerca de uma semana Câmera livre Show de bola Pessoal, é com esse Triceratops Que eu me despeço de vocês Agradeço por quem me acompanhou até aqui Um ótimo filozinho novo pra todo mundo Peguem o Jurassic World lá Se divirtam, cara Eu vou continuar jogando aqui Que esse negócio está impressionante, velho Eu não gosto de jogo de construção Mas dinossauro pra mim Não tem jeito E é isso aí, mano Eu sou meio burro pra esse jogo Mas a gente vai aprendendo, né Pessoal, muito obrigado mesmo E até breve